Galera, eu sou Ademaria GL Trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês Entra no canal Deixa o like Se inscreva lá no canal Compartilha Me ajuda a fazer esse canal crescer, gente Se inscreve lá Ó Falando aqui, ó Sem mais delongas Falando aqui pra vocês, ó Esse aqui é um coqueiro Daqueles coqueiros que a gente planta assim Sempre ele é mais aprontado assim Que nem porta de prefeitura É Nesses lugar assim que eles crescem muito Mas se você deixar ele na lata Assim, ó Ele não Ele não cresce muito Aí que nem minha mãe pegou, deixou esse aqui, ó Aí ela vai manter ele na Assim na lata pra deixar ele mais Na área, sabe Assim mais Visível Porque diz que planta assim Quando você deixa assim Elas quebram Uma aloiada A pessoa descarrega toda uma aloiada Nas plantas Coitadinha delas, né Mas Tem nada não Melhor nelas do que na gente, né Então Aí eu vou só mostrar pra vocês, ó A minha mãe vai trocar ele de Ele de Vou colocar mais terra nele aí, ó Que tá com pouca terra Aí ela Olha como ele tá bonito Então vocês entram lá No canal lá Se inscreve lá Eu tô trazendo mais Vídeo pra vocês As plantas dela assim também Olha, tem mais aí Aí Mostrando pra vocês Aí se deixar ele na lata assim Não cresce Fica grandão Que nem aqueles que fica É plantado sempre Sempre Na porta de prefeitura Em algum lugar assim Aí, ó Então Entra lá Se inscreve lá Vou trazer mais planta pra vocês E postando lá no canal E postando lá no canal E postando lá no canal